Salve salve galera beleza? Estou aqui de volta com mais um vídeo de Ark Mobile. E nesse vídeo eu ereio para o Giganotossauro e tentar derrotar um Titano. Então já deixa o seu like porque esse vídeo promete ser top. Que pena, um Ketisaw level 20. Esse Giga não tem nem afinidade e eu vou tentar derrotar o Titano ainda nesse vídeo. Espero que dê tudo certo. Eu vou rodar quase todo o mapa para dar uma upada nele. Já tem um level para aplicar. Esse Giga está até que bem fortinho. Eu vou tentar passar uma dica se você estiver um Giga fraco e quer derrotar um Titano. Se o jogo der algumas travadas, não ligue para isso. 215% de dano. Mais um Bronto. Ele dá muito XP. Olha isso, esse Giga está bugadão mano. Vamos ver aonde que tem uma nota para ele upar mais. Em breve eu irei domar um Grifo. Receba essa mordida. Receba essa mordida. Todos já devem saber que a estamina do Giga é muito ruim. Olha a nota aqui. Sobe rapaz. Olha o seu tamanho. Barionix. Provavelmente eu já devo ter pegado ela. Mais level para aplicar. Estou chegando na outra nota. Ué, não quer pegar? Não. Vamos no pântano. Vamos no pântano. Vamos no pântano. Perfeito. Vamos aniquilar tudo o que eu ver pela frente. Para ser, vai de E. Eu vou tentar fazer um porto bem grandinho para eu começar a domar os dinos aquáticos. Mais dois para ser. Vocês vão tudo de F-SARP. O meu Giga ficou muito pesado. O meu Giga ficou muito pesado. O bom é que ele farma muito couro. E eu estava precisando muito mesmo. Pronto. Dê uma aliviada no peso. Mais level. Olha só mais dois prontos para eu aniquilar. Muito bom, hein? Mais um level. Está de noite e o Giga ganhou mais um level. Aqui no pântano está lotado de dinos. E isso é muito satisfatório, né? Com um Giga você faz a limpa no mapa brincando. O Poe mais. Vamos para o gelo agora? Vamos para o gelo agora? Um Rex, se for leve ao Bom Eu Dômito. Muito paia. Tem outro brigando com os pronto. Vai todos de F. O Paul mais, que beleza. Eu preciso de outro Rex forte, porque eu quero fazer filhotes. Level 80, não quero. Se fosse level 130, seria ótimo. Um espirro. Pai é demais cara. Cheguei aqui na caverna central. Estou bem perto do gelo. Vamos pra lá. Se eu achar um combate... Se eu achar pelo menos um Alpha, eu ficaria feliz. Cheguei no gelo. Imagina se aparece um Rex Alpha. Eu ia fazer a poção de XP. Comprar o buff de XP. E pegar uma nota. Daí eu já ia derrotar ele. Isso seria bom demais pra upar o meu personagem, né? Cara, eu não sei se vocês perceberam que pra gravar o som desse Arc Mobile, eu tenho que deixar o som do jogo no menino. Eu não escuto nada e isso é bem chato. Fazer o que né? O Giga está ficando forte. Mais Rex. Tudo level baixo, cara. Baia demais. Baia demais. Até agora o único Rex que eu vi level bom eu domei. Depois disso nem sequer apareceu Rex level bom. Esse é bonito, mas olha o level. Não vale a pena mano. Já está bom. Agora vamos lá na ilha dos carnívoros, derrotar o Titano. Se a estamina do Giga acabar no meio da água é F meu amigo. Tem outro Giga meu aqui. Olha lá o Titano. Eu vou ter que levar o meu outro Giga pra base né? É, eu não posso deixar ele aqui. É level baixo, mas é um Giga né? É um casal. Eu vou deixar ele no passivo pra não atacar o Titano e morrer de bobeia. Se você não quer perder o seu Dino, sempre salve o seu jogo na nuvem antes de qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que eu não vou perder o meu Giga. Vamos atrair ele aqui pra cima. Venha! Eu estou com uma cela de 44 de armo e a bandana de 15. Juntando os dois fica 59 de armo. Deve dar tranquilo com estratégia. Eu vou utilizar um Auto-Click só pra curar a vida do Giga. Esse vocês devem conhecer né? É só deixar ele bem aqui. Vamos começar a batalha. Eu não posso usar o Bag do Dano agora porque senão eu vou estar pedindo pra perder o Giga mesmo. Bora meu Giga, você consegue rapaz. Corre doido. Vamos correr um pouco pra regenerar o HP do Giga. Olha isso. Sobe um pouco devagar, mas isso é ótimo. Eu vou prender esse Titano em uma pedra pra eu mostrar melhor. Olha isso, o meu Giga andando normal e o Titano não consegue chegar perto de mim. Você vai ficar bugado bem naquela pedra ali. Outro Titano, rapaz, eu vou derrotar também. Olha isso, travei o Titano na pedra. Agora eu posso me curar ou dar dano nele. Vamos curar o Giga primeiro, né? Fala se não é bom isso? Não today. O meu Telia do Giga é o Giga velho. Vou derrotar também o Con selves brMike... É por você acontece quando movemos até outro certo. Vamos lá, pô lá! Vou agiourar e-pr freedomsops, né? Vamos aí.... Vamos lá. Vamos lá. Riremos. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá esimerkos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se você estiver com bastante carne dá bom demais. Agora eu tenho que tomar o mínimo de dano possível. Fala se isso não é perfeito? Já já eu vou começar a apelação. Já vai correr? Quando ele fica com menos de 100 mil de HP, ele começa a correr. Vamos ver. Agora é hora de apelar para a luneta galera. Presta atenção no dano que causa. Fácil demais rapaz. Com essa dica vocês conseguem derrotar ele tranquilo? Vamos atrás do outro agora. Pessoal simplesmente eu não achei o outro. Eu procurei na água e na ilha toda, mas ele simplesmente desespawnou. Olha a cela do giga e a bandana. Muito obrigado galera a todos que assistiram até aqui. Falou pessoal até o próximo vídeo.